Fala rapaziada, boa tarde. Pô, hoje já fiz muita coisa. Acordei cedo. Trabalhei. Só trabalhei. Agora vou pro jogo. Primeiro amistoso. Pera aí. Agora vamos pro segundo jogo da pré-temporada. Primeiro fora de casa. Vamos pro busão agora e contar com a galera. Tá tudo... Tudo meio agonçado aí. Porque não tem equipamento de viagem ainda. Não é o jogo oficial. Aliás, viajando aí com a roupa o que que é. Lá em Cuenca o jogo. Fica umas, sei lá, duas horas daqui, três horas. Eu vou mostrar um pouquinho da resenha do ônibus e tal. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Esperando ônibus aqui no barzinho aqui. Ó a mistéria. Feliz cumpleaños. Um abraço. Vamos lá. Acabou que ele tinha traído. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Que passa? Estive aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Samba. Samba. Feito. Para, me passa. Dejame passar. Sim, é que, sabe? Me avisa que, me ensinamos a jogar no Poké. Porque, eu compreendi. Não, não, não... Não, não... É, é, é... É, 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 é... É, é... Ele, 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 ele... Nisso? É, ele, ele... É o último Açaidónimos aqui, chegamos, queria mandar um salve aí pro Igor Bueno de Saquarema, valeu aí pela moral sempre dando like aí, nos posts, nos vídeos, isso aí, tem que fazer que nem ele e dar moral pra gente aí, no Youtube principalmente, daqui a pouco a gente gosta mais aí. Olha pessoal, tranquilidade? Enquanto vocês veem a apresentação das equipes, queria falar pra vocês que, infelizmente, eu tô filmando com a minha própria câmera nesses amistosos, queria pedir desculpa pela qualidade do vídeo porque só os jogos da liga que são televisionados. Então eu tive que me virar aí filmando com o celular, pedi pros moleque botarem a câmera, aí nesse jogo aí a câmera caiu no chão, só filmou 15 minutos, no próximo jogo também. Só queria deixar isso aí pra vocês, essa informação. Agora estamos tirando a fotinha dos 11 titulares e eu tô com a 9, gosto muito. Nesse jogo eu não meti gol, mas foi bom pra pegar ritmo, pegar o entrosamento dos companheiros, usar a tabelinha ali com o Thiago, não dá pra ver nada né, porque não gravou. Mas de qualquer maneira foi positivo. O intuito desses jogos é esse, pegar ritmo de jogo e o entrosamento. E também demonstrar suas qualidades pra comissão técnica, claro. Então vamos lá, pros melhores momentos dos primeiros 15 minutos. Começamos aí com o lateral, aquele lateral que o nego bota dentro da área, pra ver o que acontece. E daí tinham 3 cara em cima de mim, não consegui cabecear, mas aí no rebote, nosso meio campo pegou e emendou o chutão manhando travessão, faz um golaço. Um conselho importantíssimo pra garotada. Sempre ficar atento à sobra, à segunda jogada, ao rebote, porque às vezes acaba sendo mais importante do que a primeira. A galera briga, sobra pra você sozinho, você tem espaço pra driblar, pra finalizar. É muito importante a segunda jogada. Agora o lance do gol. Contra-ataque rápido, eu abri pela direita e o acer pela esquerda. O Johnny tocou pro Asier, que só fez o simples e tocou na saída do goleiro. O golaço, 1 a 0. Depois do gol, o jogo acabou ficando bem truncado e bem brigado. No intervalo, o treinador trocou praticamente o time inteiro e o jogo acabou ficando nisso aí mesmo. Placar final, 1 a 0 pra gente e fomos pra casa felizes com a vitória. Então, estamos jogando aí com o time misto. Aqui só os titulares, né? Aí já tomou banho aqui, agora está jogando o segundo time aí. A gente está ganhando de 1 a 0. Hoje não fiz gol não, só dei caneta, só como é que é, né? Mas eu deixei a câmera com um amigo meu e o moleque colocou no ângulo horrível e não pegou nada do jogo. Daí não tem... o que vocês vão ver do jogo é isso aí só. Então a caneta só cuidou. Pô, mas a caneta, pô, acho que talvez... acho que não está no vídeo não. Pô, a torcida viu, né? Isso que importa. Acabou o jogo aí. E já vou me despedir de vocês aí, que agora já são 10 horas. Claro, claro, claro. Amanhã é miércoles, tal dia. É. Isso aí, são 10 horas da noite. Agora viajar, chegar em casa 1 da manhã, dormir, que amanhã tem mais. Então, abração aí pra todo mundo. Até mais. Tchau.